Vida Já sei de cor Todas as canções de amor Para a conquista partir Vês que tenho o céu Não me deixes mal Não me deixes No livro que eu não li No filme que eu não vi Na porta ou não E entrei Notícia no jornal No quadro minimal Sou eu Vida A média Rejo Levanta os pés Não vazem futuros Apesar No intervalo E é quando eu falo Para não me incomodar Diz Diz E entrei Notícia no jornal No quadro minimal Sou eu Não me deixes No livro que eu não li Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe E entrei Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Sou eu Sou eu Não me deixe Não me deixe Não me deixe No Não me deixe E aí